Olá, no MP Cidadão dessa semana nós teremos a segunda parte do programa sobre o Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas com a Procuradora de Justiça e Coordenadora do LOP-MTRJ, doutora Márcia Maria Tamborini Porto Saraiva. Fique ligado aqui na TV Justiça e o MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você.